galera francisco estava tocando bicho só fez me ver ele botou a sanfona lá no chão só fez me ver já botou a sanfona no chão olha a resenha ta quieta siriri você ta doido vença Deus abençoe meu filho vinho ou não vinho Alan é uma quintura né meu filho eu mandei o recado pro teu amigo ali pro Jean dissesse o que Jean não sabe dizer nada como é Deus abençoe tem gente na rua compra no coca um milhão aumentou coisa ta caro ela fica animada Alan não precisa de uma coisa tua laje ficou boa a laje ficou boa não os vidros não ta o vidro daqui os vidros o vidro tem que botar semana que vem eu boto mais você tu iria botar não vem é tu iria botar eu e tu bota bora isso é meu é isso é meu é não é de socorro eu não sei não vamos entregar ela agora vai pra nós vir não que é de socorro como é que normalmente eu peguei sexta lá nos correios comprar quantas comprar só duas né duas né duas né vi já galinha subindo por ele beba água beba vamos lá aquele negócio é melhor o que não compra quatro pera ai pera ai não compra quatro né compra duas quatro né quatro é melhor né é melhor comprar duas é quatro né eu gosto de tudo tu gosta de eu não essa ai é meu ti amo é uma coca ti amo cadê aquela máscara cadê aquela máscara não tem a máscara não tá ai não ti amo tu tem uma máscara ai eu guardo não só quando eu guardo guarde guarde olha mano vamos percurar a sua máscara bora olha mano dá pra comprar dá ou não dá olha mano e tu vai pro mercado não fazer o que no mercado comprar o queijinho pra mim tem o que no mercado comprar o queijinho pra mim é vai eu né mano isso olha mano deixa de ser sem vergonha ciriri cê tá doido menino filha amanhã tem jogo sim bota a gelada ai eu bebo uma aguinha beba beba não falou vamos ou não vamos olha mano e tu vai tu vai trazer mais de alunos vixe marinho hoje vamos tá animado demais cê tá doido vai dar zero mais de alunos você come vai você come você vai fazer vamos não vou nada de marinhola marinhola não não se quiser comprar uma bolachinha você compra marinhola hoje não compra não marinhola tia mano marinhola não marinhola não tem que beber uma aguinha dela beba uma aguinha mete o pau bebendo água quem bebe água é tu hein bicho a coisa olha mano tu como dipelo né não você compra do cebloc mas Hebebe você vai comprar do cebloc tu compra do cebloc é quatro né duas é quatro né duas é quatro né duas quatro né é quatro né duas quatro é milhão né é milhão a duas é ele está na manhã É Lisongela? É Lisongela. É Lisongela? É Lisongela. Eu não disse que é Lisongela. Meu Deus do céu. É Lisongela filha de quem é? De Martínez. De Martínez. Leva uma pivinha. Vai ou não vai? Eu vim. Eu tava esperando por cima, Martínez. Tu tava esperando por cima. Mas que tem um bicho no palco. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Olha, vamos comprar amaraço, né? Cadê a amaraço? Cadê a amaraço? Cadê a amaraço? Cadê a amaraço? Eu levo esse. Vou deixar aí, deixa. Eu bote na bolsinha preta. Bote, bote. Bote, bote. Bola do combo do teu, né? Não, você compra do seu. Eu levo o combo do seu, né? Do seu. É. Eu levo mais. Eu boto tudo. Pra quem? Não quer banqueirar? Eu boto. Eu boto tudo. Bota tudo. Eu boto. A Maria Francisco tá no duzentos e o tela. Alô, não quer essa cola de colar? Truxa do truxo. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Vamos colar. Colar o que? A sacona. Não precisa colar mais. Eu boto mais dinheiro. Hein? Boto. Conta aí. Conta aí. Quanto tem? Conta, conta. Conta. Tem quanto aí? Tem cinquenta? Conta, conta pra ver. Conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Alô, não conta. Você comprou do seu. É quatro, né? É seis. Vixe Maria. Vixe Maria. Você tá doido, menino. Quatro. Olha lá. Trazer bebida. 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 Trazer bebida. Marinhola. Trazer bolo. Marinhola não traga não. Se quiser trazer bolo, traga. Trazer bolo. Não. Trazer bolo. Bolinho pode trazer, né? É caro, né? Bolinho. Bolinho é caro. Tu vai comer quem quiser mais eu? Como eu não comer? Anda com a minha escassola. Eu não compro. Eu posso trazer hoje? Pode ou não pode? Pode, né? Eu posso trazer, né? Pode ou não pode? Só foi ou não foi? Me orou. Eu ia fazer a Deus, né? Eu ia fazer a Deus, hein? Eu tava tocando aqui até agora. Tu tava tocando até agora. Galera, hoje a Cruz vai ser pesada, hein? Tu vai ser pesada, não fala? Francisco tá ligado nos duas vezes. Compa do céu, né? Compa do céu, né? Alão, paga. Alão, paga. Alão, paga. Alão, paga. Alão, paga. Agora deu certinho. Você tá doido, menino. Ô, cara lambida. Toca um pouquinho pra não descer. Aí não desce. Nós vamos agora. Toca um pouquinho. Vamos agora, hein? Tu quer ir agora, hein? Beba água. Queda, Siriri. Deixa de viadagem. Olha, ficou quieto. Compa do teu. Alão, paga. Você paga do seu, cara lambida. Eu não pago. Você paga do seu, cara lambida. Dá ou não dá? Alão, queijo é caro, é? Alão, queijo é caro, é? Alão, queijo é caro, hein? Alão, queijo vai comer mais de um lá. Como eu não come? Ó, só se cala quando tá bebendo água. Alão, eu sabia que tu vinha mais aqui. Tu sabia que eu não vinha mais? Tu laje ficou boa. Além disso. Minha laje ficou boa. Quando é que você vai lá? Quebra as fotos, velho. Não, ela toca não. Vem, quebra as minhas que eu quebro as suas. Eu quebro as suas na cabeça. Vixe! Hã? Ficou boa a sanfona. A sanfona? Quer ver? Quem ajeitou? Quer ver o toque dela? Cadê? Toca um pouquinho pra ver. Nós desce quando? Nós desce quando tu tocar aí. Não chega, não toca, né? Toca um pouquinho aí, pode ver se a sanfona tá boa. Não chega, não toca, né? Hã? Não chega, né? Toca a sanfona aí pra ver se tá boa. Não chega, não toca. Toca um pouquinho pra pegar, né? Eu caço um capéu. Hein? Caço um capéu. Fala, tem jogada ali amanhã. Ah, Maria. Tu se de mantela, menino. Cê tá doido. De mantela o que? Tem jogo ali, Carolambi, da manhã. Que hora? De tarde. E compra do seu? Compra do seu. A lavagem é do seu. É quente, tá no palquinho, né? Nós só não vamos comprar a marinhola. A marinhola é uma culpa, né? Hã? Tem que contar como, né? Vamo, 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 vamo. Vamo? Vamo? Vamo ou não vamo? Vamo ou não vamo? Vamo, vamo. Nós vamo comprar o quê? Talvez quem sabe hoje. Nós compra queijo. E o que mais? E bebida. Calcinha. Calcinha. Quatro, né? Quatro? Duas. 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 Assim é? Pronto, vai ser desse jeito aí, tá? Quatro, né? Cadê quanto é? Quatro, né? Assim? Pronto, vai ser assim. Quatro, né? Duas, né? Quatro. Matador. Matador. Vamo. Nada de marinhola. Vamo. Nada de marinhola. É, bora. Fechou? Marinhola, né? Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo fazer um acordo. Vamo. Pera aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunte. Quantos anos você tem? Vinte anos. Vinte anos. É difícil que eu tenho vinte. Vinte anos você tem. Vinte anos você tem? Vamo lá, vamo, bora. Agora deu certinho. Vamo lá, vamo. Vixe. Bora. Bora. Agora só tenho acordo com você. Nada de... É. Nada de... É. Nada de... Bota a máscara lá, né? Bora. Nada de... É. Marinhola, né? Marinhola, pronto. Comprar a máscara, né? Não. Vamo, vamo. Você entendeu o que eu disse, não foi? Foi, bora. Não se faça de criança, que você... Quantos anos você tem? Vinte. Vinte anos. Já entende de tudo. Mas foi aquela safonhala? A safonhala foi um milhão, hum? Mas não pagou lá em caia. Foi. Caia. 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 Eita peito da fera. Legal, eu escutei daqui, mano. Vixe, Maria. Ó, Brasil. Não posso fazer porque aí é caro lambida. Ah, não, vamo. Hein? Vamo ou não vamo? Bora, vamo. Bora? Bora. Agora cuidado não dá um peido lá, hum? Bora. Tá bom? Vamo. Bora, bora. Bora, bora. É, Elisandro. Ali é caro, viu? Ali é caro, viu? Ali é caro, viu? Vamos comprar uma ali, homem? Não. Vamo, Marinhola, bora. E? Vamo. Tá comendo comendo. Como eu não compro? Como, né? A minha comprou umas caçolas. Comprou ou não comprou? Eu pego lá hoje? Pego ou não pego? Se tiver nós pega, né? Vixe, Marinhola. Você tá doido, né? Se tiver nós pega, hum? É. Ela comprou, né? Se comprou, né? Se comprou, né? Eu vou pagar ela, ver se ela. Pagou ou não paga? Olha na rua. Tem aí que é na rua. Tem gente na rua. Tem gente ruim, viu? Gente ruim, hum? Não se confia em ninguém. Não se confia em ninguém, como é? Olha lá. Tu gosta de jogo? Não, eu não gosto de jogo. Ela não gosta de jogo? Não gosta de jogo. Ok. Porque jogo é onde tá toda a balisca. É. Onde tá o mar. É. Vamos ou não vamos? Vamos botar a masca aqui ou lá? Bota a masca, bota? Lá, lá. Hein? Lá eu boto. Lá? Sim. Bora, bora, bora. Vamos lá, bora. Comprar duas, né? Quatro. Duas. 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 Um maio todinho? Eu compro. Pra quê? Pra vestir. Tu vestido aquentando? Eu compro. Não tem nada de vestir nada. Eu compro, né? Nada de vestir calcinha. Vamos comprar sabe o que pra você? Uma cueca. Eu não quero não cueca. Ah, eu não quero a calcinha, né? Por quê? Por quê? Vamos. Por que não quer cueca? Vamos. Por que não quer? Por que não vamos? E calcinha? Calcinha tá bom, né? Calcinha o quê? Vamos. Não. Vamos. Viii. 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 Vamo ou não vamo? Vamo, vamo. Galera, hoje vai ser de mantê-lo. Ah, Maria. Deus nos abençoe. Deus queira que dê tudo certo. E a caça que faz isso que dê. Hein? Vai levar ou não vai? Eu compro um pra ele, né? Hein? Eu compro. Vai comprar um pra ele? Vamo. Vamo. Vamo ver o que o cara lá na vida vai fazer. Um abraço, galera. Chega cá. Manda um abraço pro povo aqui. Um abraço pro povo. Hein? Você tá doido. Eu tava com aquele mole, é? O mole? Sim. Não. Você tá com mole? Você tá doido. Eu tava com mole. Alice. plings aí. Elias É show de bola Lugar de guerreiro O povo decente Inteligente Que faz história Pra Alain dos Pio Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Se levanta cedo Muito animado Pra ir pro Cerrado Acordar o Nambu Toma seu café Com sua rainha Desce e faz Gauta do Tapicuru Lá onde as pé roxo Chega mais perto E Alain faz sucesso Com esses Nambu Pra falar de gente Pra falar de gente que faz história Me lembrei agora De João Martins Que foi um gigante Rimas e veste O maior sucesso Passou pra mim Malta e Marconi Mota e Marconi Cega sua história E aí E aí Amém.